Vamos lá, só contextualizando, esse é o Paulista, sub-10, Corinthians e Juventus, na quadra do tradicional equipe do Juventus. É do Juventus essa quadra, né? Isso. Já sai trabalhando agora novamente, aqui para o Corinthians, levanta a cabeça, bola aberta para Pietro. Fez o toque, fez um, dois, voltou de novo, linda jogada, vai pintar o golaço! Legal, vou colocar só mais uma vez aqui. Isso, repete, porque isso aí foi um golaço, isso aí merece. Vamos lá. Legal, isso aí é o sub-10. É a ideia do que você pontuou no outro vídeo, a ideia da tomada de decisão, a ideia de um jogo apoiado, então o garoto vai ali no meio e eu gosto desse jogo apoiado, então esse garoto tem o apoio, esse garoto que domina a bola nesse primeiro momento de você atrair o jogador, você chamar ele para o drible para que você tenha esse enfrentamento e aí ele buscou o enfrentamento, ele não teve, tem o apoio. Então ali depois seguem as decisões rápidas, o passe de primeira, a tabela, até a gente chegar aí no gol. Então é uma outra ideia aí. Um detalhe que eu vejo nesse gol aí é o ataque agrupado. Isso é fundamental. A gente percebe, às vezes, e eu costumo dizer, eu falo isso lá no curso também, vou falar de novo, e eu utilizo, às vezes, em algum treinamento meu, a câmera de vídeo, faz o grau de todos os treinos, né? Câmera de vídeo obriga os atletas todos a estarem dentro do ponto da câmera. Por quê? Porque a gente prega que a intensidade ofensiva e defensiva tem que ser a mesma. O mesmo intuito de atacar tem que ser o de defender. Então o retorno de defesa, o retorno de defesa posicional tem que ir. E aí estar dentro do ângulo da câmera é muito importante. Ou seja, estar preocupado tanto para atacar quanto para defender. Porque, de uma forma, se a gente for falar da questão cultural nossa, se lançar o ataque, porque somos brasileiros, isso é muito fácil falar com eles, né? O duro é se pedir para eles voltarem, né? A situação de segurança no futuro não tem muito. O defender é um pouquinho mais complicado, a preguiça bate um pouco. Para atacar, está todo mundo em prontidão, fazer o gol, enfim. Eu lembro que, quando eu trabalhei, vou dizer que eu me aventurei no futebol, né? Quando eu trabalhei no futebol como treinador, da categoria infantil, tinha as peneiras, que eu fui treinador da Portuguesa Santista, treinador em 93, em 2004, em Corinto. Em 93, na Portuguesa Santista, ali, a gente tinha que competir com tantos, né? E o Santos, lógico, primeiro o cara que vai no Santos, se ele não consegue ir lá, ele vai na Portuguesa Santista. E ali nós fazíamos as peneiras, né? Olha que nas peneiras ali, a gente, né? Parecia, vai, 100 garotos. Dos 100 garotos, 20 eram os zagueiros, 10 eram laterais, e os outros, 70 eram atacantes, meia, hein? Eu não sabia fazer o gol, porque eu jogava em frente. É, isso é a cultura. Tem um jogo agrupado, um gol agrupado aí, né? Que o atleta do meio, ele faz o passe, e aí existe a tabela, o lado contrário acompanha, essa sequência de jogo. O garoto que dá a tabela também vai por dentro, porque ele era um passe para trás, que foi fechado. É um passe de apoio. Olha, é um gol quase de uma jogada de profissional, enfim. Obrigado. Na verdade, assim, nós temos... Eu vou transmitir principalmente essas palavras aos garotos, né? Eles que são os principais. Vou parafraseá-lo novamente, né? Dizer que o trabalho do treinador é performance, né? Nós teremos que o nosso jogador, ele tenha a performance melhor possível, né? E essa equipe do Sub-10, ela tem uma característica muito legal que eu abro mão de muita coisa. Isso é uma característica legal que eu aprendi, porque eu gosto de um jogo muito mais organizado, como eu falei, né? E esse é um time que ele tem uma característica de resolução de problemas ali, dentro do contexto do jogo, né? Então, eu trazia um jogo adaptado, né? Um treino. Então, eu trouxe um treino aí, um pouco de um jogo conceitual, né? Um jogo problemático aí, vamos colocar assim. É impressionante como eles resolviam o problema, como eles resolviam o treinamento do problema. E isso reflete no jogo. Então, eu entendi que o meu papel ali, como treinador naquela circunstância, e é engraçado porque você coloca o Sub-9 e o Sub-10, eles são trabalhos similares, né? Eles são trabalhos próximos, mas é impressionante como no Sub-9, eles eram muito mais aquém, eles buscavam muito mais o jogo organizado, o jogo coletivo, e o Sub-10, uma ideia de resolução de problema. Então, a gente pautava algumas situações. Uma delas, como você conseguiu aí captar muito bem no vídeo, essa ideia de sempre terminar o ataque, e a gente tem que sempre ter o nosso apoio lá, vamos agrupar lá, temos que terminar atacando. Se a gente está atacando, eu brinco com as crianças, essa nomenclatura das crianças é o seguinte, nós não podemos deixar o índio sozinho, cara. Você vai para uma briga, aí você vai para uma briga, você deixa o Lucas brigando, você sai correndo, não, cara. Se o Lucas está lá para fazer o gol, estamos lá com ele. Estamos lá com ele. E se o Lucas está aqui para tomar o gol, a gente tem que estar aqui com ele. Então, a gente não pode deixar o índio sozinho, tem que ir junto com ele.